No caso desta exposição há dois conceitos, dois tópicos, eu diria. Um é a parte da tecnologia, uma outra parte do conceito é ligada ao desperdício. Como é que o desperdício e a tecnologia acabam para se influenciar uma outra e influenciar a nós enquanto pessoa? Nesta específica exposição, que de qualquer forma é chamada de cazzo, que em italiano significa caralho, fui um bocadinho refletir se está na hora de nós meter um palavrão no meio da conversa e mudar um bocadinho a forma como nós olhamos a nossa volta. Eu tenho milhões de influências que vão dar o grafite, de ilustração, de escultura, de arte digital. Meu nome é Filippo Fiumani, tenho 33 anos, sou artista, visual, plástico, reciclado.